Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist ventilador de coluna e de parede e algum vídeo pode ser útil para vocês. Esse é o ventilador de parede, tá? Ele está com esse suporte aqui só para a gravação. Ele é de parede e aqui é aquilo, as pessoas se confundem porque a gente acha que vai usar o mês inteiro e vai vir 5,65. Isso não vai acontecer, tá? Parece, deveria, deveria haver marcado o consumo do mês, na minha opinião, mas não é. Vê marcado no mês, mas não do jeito que a gente imagina. Que a gente imagina aqui que eu usando umas 8 horas, assim, não é 25,65, né? Mas tem pessoas que acham que é por hora, que é isso por hora e daí também não é, né? Mas a pessoa que acha que é por hora, ela até tem uma razão de achar que é por hora, porque eu não sei se vai dar para ler, mas aqui está dizendo, ó, uma hora só. Daí fica complicado mesmo, né? Mas não é isso não, tá, gente? Vamos lá. É uso diário de uma hora, mas por mês, tá? Diário de uma hora por mês. É que aqui não está muito, muito bem explicado, na minha opinião, consumo de uso diário de uma hora por mês, né? Fica difícil da gente entender. É uma hora só? Não, são 30 horas, tá? A realidade é que são 30 horas. Você usando ele 30 horas vai dar esse cinto com 65, que na minha opinião não está certo isso daqui não. Na minha opinião ele faz um pouco menos aí, mas vamos fazer a conta direitinho, tá? Nos testes aí que eu faço, geralmente ele dá 140 watts, 150. E aqui eu não sei, parece que fizeram de outro jeito essa conta aí. E vamos ver aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. 5,65. Vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. 5,65. Isso é o que ele gasta durante 30 horas, certo? Porque é um dia, né? Uma hora por dia. Vamos ver, dividido por 30, dividido por 30, igual, 188 watts. Ele não gasta isso, tá? Ele não gasta isso, não. Então, essa conta aí não está legal, na minha opinião, tá? Mas você fala, mas então, quanto que vai gastar? Você vai usar pelo menos umas 8 horas por dia, certo? Então, se você usar uma hora só, daí vai vir menos do que esse 5,65. Mas usando 8 horas, vamos lá, 5,65 vezes 8. Igual a 45 quilowatts. É bastante, é bastante. Mas vai vir menos do que isso, já já a gente vai fazer a conta, tá? 45 quilowatts. 8 horas. Se você usar 16 horas, são 90 quilowatts. Se o seu quilowatts tiver R$1,00, são R$90,00 a mais só usando o ventilador. É, vem um pouquinho menos do que isso, mas ainda assim vem bastante, tá? Então, mas agora quem usa aí 8 horas vai vir aí R$45,00 na conta, por aí. Depende do valor do seu quilowatts, tá? Isso é real, gente, tá? Mas dizer que é R$5,65 por hora, também não, tá? Aí já é exagero. Vamos fazer a conta? Se fosse R$5,65 por hora, se você vai usar R$240,00 por mês, que seriam 8 horas, né? Vezes R$240,00, vezes R$240,00, R$1.356,00 quilowatts ou R$1.356,00 se tiver R$1,00 quilowatts. Aí também não, já exagero, né? Nem ar-condicionado não gasta tanto assim também. Então, vocês entenderam? Realisticamente falando, são 30 horas. Como você vai usar R$240,00, e é real esse uso, porque são 8 horas por dia, vamos ver, 8 horas vezes 30, vai dar R$240,00, tá? Então, vamos lá, R$5,65,00 vezes 8,00, né? Vezes 8 horas, igual a 45 quilowatts. Mas eu acho que gasta menos, nos testes que eu fiz gastou menos, né? Vamos ter certeza, vamos ter certeza, eu vou ligar aí na velocidade máxima, porque essas coisas são sempre feitas na velocidade máxima, pelo menos nos ventiladores, né? Ar-condicionado, geralmente, muitas vezes é feito em 70%, pelo que me falaram, né? Tem gente que fala, o ar-condicionado nunca vai passar disso. Me falaram que passa sim, tá? Se você fizer a conta, passa. Às vezes você vê no ar-condicionado marcado lá, aqueles quilowatts, você fala, ah, não vai passar disso. Pode passar sim, tá? Bom, mas vamos lá, vamos ficar nos ventiladores, que é o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Vou colocar ele na velocidade máxima. Vamos ver se ele vai dar os 188, mas nunca deu. Se der agora, eu vou achar curioso. Alguma coisa está errada, mas não vai dar, não. Vamos lá. Máximo, velocidade máxima. Eu vou considerar 143, vocês viram a velocidade mínima dele? Eu quis mostrar só para vocês verem como ela é econômica. Olha a velocidade mínima. É bem econômico. Para um ventilador grande desse, bom, então vamos lá. Eu vou considerar 143, pode ser até um pouquinho mais aí, um pouquinho menos, depende da rede elétrica, depende de vários fatores. Vamos colocar 150, vai dar uma arredondada, porque pode estar um pouquinho mais de energia, alguma outra rede elétrica. Então, eu vou colocar 150, é 0.150 kW, vezes 8, vezes 8, que é o uso diário, 1.2, vezes 30, vezes 30, 36. Já diminuiu, já diminuiu, já diminuiu aí, já não foi aquilo lá, já deu uma melhorada. Mas se você usa 16 horas, aí é 72 kW. Então, precisa ficar de olho aí para pagar a conta depois, tá? Eu conheço, sim, muitas pessoas que têm esse ventilador em casa, que na minha opinião é um ventilador para uso de comércio, assim, não é um ventilador doméstico, na minha opinião. Então, é, tanto que ele tem essa grade aqui, ó, ó, essa grade aqui, ó, é para comércio, porque é para ele ficar bem alto, tá? Então, você usar ele em casa não é seguro, tá? Até por causa dessa grade aqui não é seguro não, justamente porque ele é para comércio, né? É para ser instalado a 2 metros de altura, 2,30, alguns falam, inclusive, para instalar ele a 2,30 metros de altura, né? Bom, vamos fazer a conta do que o Inmetro fala, que é 5,65, a outra deu 36 reais, né? Então, vamos lá, 5.65, 36 kW, quer dizer, vezes 8, igual. Então, ou dá 45 kW ou 36, na minha conta 36. E eu acredito que a minha conta está certa, que é o que o aparelhinho está medindo aqui, né? Bom, é isso, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois, inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Eu dei uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Ventilador de Coluna e de Parede, e algum vídeo pode ser útil para vocês. Esse é de parede, ele está com o suportezinho ali só para gravar o vídeo. É isso aí, amigos, e até mais!